E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Tô aqui na minha conta principal, galera, e é o seguinte Rapaziada, eu tô aqui com um baú mágico e também eu tenho alguns outros baús aqui pra abrir Bom, vamos abrir esses baús e tentar fazer também um upgrade numa carta Tô aqui com o meu baú do clã, que vocês estão vendo, tem um baú mágico ali e um baú épico aqui na loja Vamos ver aqui embaixo, ah, tem mosqueteira aqui também pra comprar, vamos comprar duas, boa, beleza Cemitério, eu não vou gastar dinheiro com isso por enquanto, porque eu preciso upar uma carta nesse vídeo Que é a carta que vai me ajudar muito, com certeza Vamos lá, abrindo aqui o baúzinho épico, esqueleto gigante, exército de esqueleto, só esqueleto E executor, beleza, muito top, seis executor, tornado, tá, beleza, show de bola Podia ser invertido, né, mais executor e menos tornado, mas tá ótimo Vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu tô com 100 mil de ouro, tá, deu certo, deu bom Vamos abrir aqui, antes, o nosso baú do clã, porque esse às vezes vem umas lendáriasinhas, né, galera Então vamos lá, vamos, 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 foi Ouro, mais sete cartinhas Máquina voadora, boa, duas máquinas voadora Mais mini P.E.K.K.A., vamos, vamos, vamos Torre Inferno, show de bola, beleza Mais cabana de goblins, três cartas, vamos, vamos, vamos Tesla, é, acho que não vai vir nem nada não, mano Vamos lá, agora, é, não veio Espíritos de fogo e a última carta, tomara que seja uma carta boa, pelo menos, né, mano Vamos lá, P.E.K.A., boa Boa, tá valendo Veio pouquinha, mas tá valendo Veio máquina voadora também, então tá top das galáxias Bom, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui agora esse baú mágico, rapaziada Vamos que vamos Ouro, mais sete cartas, vamos lá Torcer, hein, galera, vamos lá Máquina voadora, temos mais seis, dois máquinas, ó, igualzinho no outro baú, né, mano Goblins lanceiros, três mosqueteiras, tá, quatro cartas Corredor, boa, mano, cinco cartas do corredor É, bombardeiro agora, bombardeiro, mais duas cartinhas Foguetão e também a última carta que não veio lendária é Executor Vocês tiveram aí, eu fiquei meio travado porque vocês tiveram aí um spoiler da carta Que eu vou atualizar, galera, é isso mesmo Eu vou upar esta carta que eu vou mostrar pra vocês agora Esse é o meu deck aí, mas eu quero muito jogar com outro deck Mas pra isso eu queria muito, no meu nível aí, no nível que eu jogo Colocar uma carta pro nível acima E agora eu vou colocar, depois de muito tempo tentando juntar Consegui Corredor nível 9, eu vou passar ele pro 10 Gastando 50 mil de ouro Porque eu queria tanto Por conta da vida A vida dele ajuda demais, ele bate um pouco mais também Mas a vida aguenta muito mais Sempre, normalmente acaba dando uma porrada a mais Então vale muito a pena essa porrada a mais Com mais de dano, ajuda demais Bom, eu vou montar um deck da hora de Corredor E eu já volto pra gente poder conversar e ver se funciona Beleza? Então é isso, vamos lá É isso aí, deck montado tá aqui, ó Corredor, Bárbaros de Elite Horda de Servos Morceguinhos Bárbaros Temos também Espírito de Fogo Zap e Bola de Fogo Vamos lá Vamos pra cima buscando adversário Foi! Achamos o Destroyer do clã Exotic Gamers Amigão, vamos ajudar aí, rapaziada Primeira vez usando o meu Corredor nível 10 Então tem que ser bom, mano É um deck bom Que ajuda bastante na defesa E o ataque dele é o Corredor, basicamente Vamos lá Bárbaros de Elite aqui pra segurar esse Corredor Que vai dar muito bom Beleza Deu uma pauladinha ali Tá de boas Tá de boas E vamos de Corredor do outro lado Pra agora eu quero ver ele segurar, irmão Corredor com Espírito de Fogo de um lado Olha, se o Espírito de Fogo fosse do outro lado Era Zika Mas essa torre aqui Eu não vou falar nada Como dizem o Brother Flakes Essa torre da direita dele Da esquerda dele Vai caindo Caiu, molecote Olha que Zika que é esse Corredor E esse deck é um deck muito top, rapaziada Se quiserem copiar Dá uma copiada nele aí E tenta jogar com ele Porque realmente tá muito forte, mano Muito forte mesmo Opa, vamos lá, vamos lá Ah, ele colocou Eu pensei que ele ia gastar as flechas Beleza, ele gastou Então valeu a pena Não vou nem usar, mano Mas a ideia era colocar os morceguinhos Pra gastar flecha E aí eu vinha com a Horda de Servos Vamos de novo no mesmo esquema Corredor com os Espíritos de Fogo por trás Vai bater uma touch Nossa, mano Vai caindo aquela Nossa, moleque Vai caindo demais aquela torre, mano Olha que combo forte, mano Que combo forte, mano Sem combar com a Horda de Servos Nem com os morceguinhos Que também é um combo bacana Só com o Espírito de Fogo Tem muita opção nesse deck Combar corretor com os morcegos Corredor com o Espírito de Fogo Mano, é muito top Vocês tão vendo aí que funciona mesmo Vamos parar aqui Bárbaro de Elite de novo Vamos colocar alguma coisa ali em cima da Bruxa também ou não? Tá, vamos embora ali O meu Bárbaro, mano Soltei o Bárbaro aqui também Acho que nem precisava, mano Mas tá valendo Tá valendo Que agora o contra-ataque é forte, hein, mano Olha os Bárbaro de Elite empurrando o Bárbaro Mano do céu Nossa, se eu tivesse bola Ah, eu devia ter jogado bola de fogo Aí era PT Se eu tivesse jogado bola de fogo era PT, mano Mas tá valendo Ele vai perder ali Só não colocar nada no meio Mas ele vai perder ali a Horda dele Beleza, perdeu Ele não colocou nada na frente Tá valendo Se eu tivesse Mineiro era complicado Vamos de combo de novo, mano Vamos de combo de novo Que deu muito bom Nossa Agora vai cair aquele ali, hein Agora vai cair Travando tudo Agora eu vou jogar Nossa, mano Meu Deus É, eu não precisava ter feito aquilo Corria um pouco de risco de bobagem, né, galera Mas tá valendo Vamos lá Defender aqui Mandar uma carinha pra ele E vamos Ih, caraca Agora tem que defender aqui, mano Balão, defender balão Defender balão Beleza, ele vai ter flecha Ele gastou elixir Ele gastou elixir, mano Não conseguiu jogar flecha em mim Tá bom Tá ótimo, na verdade Falta 30 segundos aí Eu gasto flecha agora errado, mano Ah, não Acho que a flecha dele não mata a minha Horda de Servo, mano A flecha dele não mata a minha Horda de Servo E olha o meu corredor batendo Pra levar aquela torre E mais uma batida Um morceguinho Fechamos Mandar aqui Mais uma carinha pra ele Mandar um ops Um ops, um ops, um ops Beleza Tá valendo, mano Três coroas na cabeça, rapaziada Pra comemorar Porque foi muito top Irmãos O negócio funcionou, molecada Então Se você quer testar Já vai testando Que tá muito bacana esse deck Eu peguei De um dos tops global Eu só não lembro qual foi agora Mas eu peguei dele E testei E cara, tá valendo De primeira já foi isso Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já vai deixando aquele like aqui embaixo Se inscreve no canal Pra não perder mais nada Ativa o sininho Tamo junto E eu volto amanhã com mais vídeos É nóis Um abraço Fui E hoje nóis que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me